A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esporte Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. A equipe de engenharia e também arquitetura da Prefeitura de Tapes concluiu nesta semana a reforma nas creches municipais aqui da cidade. Quem mais agradece, é claro, são as crianças que desde os dois anos de idade já ficam em horário integral e que estão neste momento de recreio, de lazer, hora da alimentação. Por isso, o programa Conexão de hoje vai mostrar como ficaram as estruturas desenvolvidas pela equipe da Prefeitura aqui nas creches municipais da cidade de Tapes. Estou aqui com a diretora Charla que vai nos falar como ficou esta reforma e de que forma estas melhorias estão ajudando estes pequenos que a gente está vendo ali na porta. Tudo bem, diretora? Tudo bem, bom dia. Como é que ficaram as reformas? Como é que está o dia a dia de vocês, o trabalho de vocês aqui nesta escola infantil? Ah, melhorou bastante, assim, toda a infraestrutura da escola, foi feita as pinturas, colocaram os azulejos. Para o desenvolvimento deles está muito bom, está tudo mais alegre, foi feita também as reformas nas portas, mais acessibilidade para eles. Quantas crianças hoje tem aqui esta creche? Mais ou menos em torno de 80 crianças. 80 crianças, e quantos profissionais cuidam dessas crianças? 14. 14 profissionais? É, cada turminha tem duas professoras. Turno de manhã e à tarde. Isso, de manhã até dois anos e meios é integral, e depois dos três aninhos é meio turno. Começa que horas? A partir das oito, até às cinco. As creches Gaudiosa, Cacilda e Sol receberam melhoras na pintura, reboco, pisos e revestimento. As salas também foram reformadas. A arquiteta Pamela Trezel e o engenheiro Everton Oprach foram os responsáveis pelo trabalho de manutenção nas creches aqui de Itapes. De que forma está sendo feita essa padronização? Agora vocês vão usar cores, né, para a identificação? Isso. A parte da educação fica toda naqueles dois tons de azuis, que é um azul mais escuro e um azul mais claro. A parte da saúde fica em dois tons de verde, que foram pintados no hospital. E prédios administrativos, o tom de palha e ocre, que é o abrigo municipal, assistência social, já estão pintados dessas cores. E essa reforma nas creches, ontem a gente teve a oportunidade de ir lá, ficou bem bonito, o pessoal gostando bastante. Durou quanto tempo? Tá, muito bonito mesmo. Começamos em final de outubro, não, dezembro, dezembro, janeiro e fevereiro. E cada creche tinha três meses para ser finalizado. E a gente está conseguindo em três meses finalizar todas, né. Então está um serviço bem rápido, até porque a gente pegou o período de férias das escolas e conseguiu tocar o trabalho e o resultado está bem bom, né, bem bonito. E uma das creches aqui da cidade de Tapes foi instalado nesta semana um container. E a diretora, a Sinara Cidade, vai nos explicar qual a função desse container, o que vocês estão preparando nesse container aqui nessa creche, Sinara. Boa tarde, né, Voltaire. Esse container, né, ele vai ser muito útil para nós aqui na nossa comunidade, no loteamento Wolf, porque ele vai servir de uma brinquedoteca, né. Nós estamos organizando, já temos bastante livrinhos, né, brinquedos pedagógicos e é mais um espaço para as crianças, né, para o aprendizado através do lúdico das nossas crianças aqui da comunidade. E assim, ressaltando, né, que a nossa creche, né, Imei, Irmã Galdiosa, hoje conta, né, com aproximadamente 100 crianças, né. Temos as crianças de 0 a 2 anos, que ficam em turno integral, a partir de 3 anos, né, ficam pela tarde, e as crianças de 4 pela manhã. Bom, pessoal, a gente vai encerrando a matéria por aqui. Vou pedir um pouquinho de silêncio, porque agora os pequenininhos vão olhar desenho e depois é hora deles dormirem, tá bom, pessoal? A gente volta amanhã com Conexão. 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 A gente volta amanhã com Conexão.